Oi gente, sextou por aqui e hoje eu vou fazer uma jantinha aqui pro Yuri Eu vou fazer um risoto de camarão do zero, gente Então eu vou fazer o caldo de legumes aqui primeiro com você Então se você quer aprender a fazer um risotinho maravilhoso de camarão Continua aqui no vídeo, tá? Que eu vou bem passo a passo aqui com vocês, tá bom? Se você tá chegando agora, gosta desse tipo de conteúdo Já se inscreva aqui no canal pra nossa família aumentar, tá bom? Se você gostar do vídeo, compartilha aí com seus amigos, tá? E já deixa o joinha aí pra mim, tá bom? Pra você não esquecer lá no final e vem comigo! E a gente já vai começar pelo caldo de legumes, tá? Porque ele fica aí cozinhando 40 a 1 hora Então é bom fazer com antecedência o caldo Quanto mais tempo, gente, mais ele vai ficar gostoso, tá? Tem que ter paciência Então aqui tem uma cenoura Ela tá sem casca e eu cortei desse tamanzinho aqui Tem umas cabeças de alho Acho que tem 5 cabeças de alho com a casca Tem também duas cebolas médias com a casca Eu só tirei as tampinhas dela, sabe? Nas pontas E aqui é o talão do alho poró Também vou colocar, gente Grãos de pimenta do reino e duas folhas de louro Então, gente, eu vou passar todos esses legumes aqui Pra panela Vou colocar um pouquinho de azeite E vou deixar ele refogar bem Começar aqui pelo azeite Como eu falei pra vocês, né? A gente vai refogar muito bem Os legumes Pra ficar bem gostoso Antes de colocar água No making amends No waking up beside you And holding you till we forget it all How could I know There was no second chances Like dominoes My life got really scattered Couldn't keep the door shut And now the frostbite's creeping Cause I've been strong cold Since you left me here So come on Gente, vocês não estão entendendo O cheiro maravilhoso que tá aqui Nossa, que maravilha Gente, não vai colocar sal nem nada, tá bom? Agora que já refogou bem Cuidado pra não queimar, tá? Porque se queimar O seu caldo vai ficar com um gosto amargo Então aqui já tá bom Agora eu vou colocar Mais ou menos uns dois litros de água Eu já dei uma esquentada na água Na chaleira, tá? Pra acelerar aqui o processo Gente, olha só Eu vou pegar vocês pra ficar Não, dá pra ver daí, né? A água ela já tá um pouquinho amarelinha, sabe? Da crosta aqui, dos legumes Meu Deus Que cheiro maravilhoso Gente, agora é muito importante Que você deixe fogo baixo Porque se você deixar no fogo alto A água vai evaporar E não é isso que a gente quer A gente quer que a água pegue o sabor, né? E não que ela evapore Então eu vou colocar aqui no fogo bem baixinho E daqui a 40 minutinhos 45 eu volto pra mostrar pra vocês Enquanto o caldo tá aqui, gente Fervendo Eu já vou adiantar aqui o camarão Então eu tenho esse camarão aqui Eu comprei no supermercado mesmo Ele já vem todo limpinho assim, ó Ele tem um tamanho bom Já liguei o fogo aqui Nessa frigideira Então eu vou colocar azeite E eu vou refogar os camarões Pouco a pouco E vou temperar com sal e pimenta do reino E aqui, gente É só um sustinho, tá? Não cozinha muito não Vamos deixar só uns dois minutinhos, tá bom? Que a gente vai terminar De cozinhar o camarão dentro do arroz Cuidado pra não passar do ponto Senão ele fica borrachudo E aqui já tá bom Já vou tirar E vou reservar em um prato Estou aqui na última remessa de camarão, gente Eu queria falar pra vocês Que eu vou fazer o risoto Nessa frigideira mesmo, alta Que eu vou aproveitar toda essa crosta Esse gostinho que o camarão tá deixando aqui Pra acentuar, né? O sabor de camarão E vai ficar uma delícia Acabei de coar o caldo, gente Deixei aí 45 minutinhos, tá bom? Então coa bem, tá? Pra não ficar nenhum grão de pimenta do reino, né? Tá perigoso porque é bem duro Aqui, gente Nessa panela melada mesmo Do camarão Vou até ligar a gel aqui A gente vai começar Refogando a cebola E o alho poró Com um pouquinho de azeite Já deixei separadinho aqui também Que eu vou usar duas xícaras De 200ml De arroz arbóreo E 3 quartos de xícara Dessa aqui de 240ml De vinho branco seco Então vamos começar Pela cebola e o alho poró Só troquei a boca aqui Porque eu acho que assim Vocês vão conseguir ver melhor, tá? Então vou colocar aqui azeite Cebola Aqui tem uma cebola Picadinha Alho poró, gente É uma delícia Nossa Ele substitui o alho, tá? Por isso que eu não vou colocar alho Se você não achar alho poró Pode fazer com alho, tá? Coloca aí uns 3, 4 dentes de alho Que vai ficar gostoso Igual Agora eu vou deixar refogar bem Pra depois colocar o arroz Ah, gente O fogo aqui do caldo Tá ligado, tá bom? Bem baixinho Porque na hora de colocar ele aqui Com o arroz Ele tem que tá quente, tá? Agora que a cebola E o alho poró Estão bem refogados Gente, vou começar aqui A colocar o arroz, tá? Então vou colocar duas xícaras Dei uma refogadinha aqui no arroz também, gente Agora a gente já vai entrar com o vinho Vamos esperar ele secar todinho E assim que ele secar A gente já vai começar colocando conchas do caldo aqui E mexendo, gente Mexendo sempre pro arroz soltar o amido Música 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 Prontinho, gente O arroz tá mais molinho do que al dente Uma seladinha neles Então eles vão terminar de cozinhar agora E daqui a pouquinho eu vou colocar O queijo parmesão Que eu acabei de ralar Gente do céu Tem como isso aqui ficar ruim? Tem não, né? Nossa, tô morrendo de fome, viu? Eu ainda não coloquei sal Nem pimenta do reino Porque eu vou esperar colocar o queijo Pra não ficar salgado, né? Então eu vou colocar o queijo E depois eu finalizo Com sal e pimenta do reino Prontinho Tá aqui há uns dois minutinhos Então já vou colocar O queijo parmesão Música Hora de experimentar Pra ver o sal Olha só, gente Tá bem queijudo Colocar um pouquinho de sal O queijo parmesão Acabamos de comer E tava maravilhoso Gente, ficou perfeito Nossa, ficou muito gostoso O que você achou, amor? Ficou ótimo Ficou ótimo De verdade, gente E esse moscatel aqui Rosé Ele é da Aurora Eu mostrei com detalhes Lá no meu Instagram Mas deixa eu mostrar aqui Pra vocês, ó É dessa embalagem aqui É porque já quase acabou Eu comprei ele Porque tava mais barato mesmo Mas, gente Não decepcionou É muito gostoso Nossa, uma delícia Queria falar aqui pra vocês Que se você for fazer aí Só pra duas pessoas Usa só uma xícara de arroz Tá? Assim É o suficiente A gente sobrou aqui Mais ou menos a metade Duas xícaras de arroz É... Comida aí pra quatro pessoas Tranquilo, tá? Vou deixar aqui na descrição Do vídeo Os ingredientes Tá? Tudo certinho aí pra vocês Se vocês fizerem Me contam aqui, tá? O que vocês acharam da receita Vocês podem também, gente Incrementar Trocar o queijo Trocar a proteína Você pode fazer aí De filé mignon Nossa, de filé mignon Vai ficar muito gostoso E eu espero que você tenha gostado Aí de passar esse tempinho comigo Amanhã é sábado, gente Eu já quero gravar um outro vídeo aí Bem legal pra vocês Esse vídeo já vai ao ar Lá no canal na segunda-feira Tá bom? E é isso Eu espero muito, muito Que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou E ainda não deixou o joinha Deixa aí pra mim, tá bom? E tchau, gente Até o próximo vídeo